Tempos de criança, era piquinótica, coxia e chibunato Era só real niggas que estava dinharado Tempos era outro, sempre estava revolgado Com cenas que ta contisse na vida de soldado Tropas ata fugiata, passa uma bocado Ta hoje a seis volta e jas ta encurralado Ta procura a caldição, na academia e do saída Ta camba na um beco, fogo amago na bebida Da xita riba murro, todo dia só te diva Moments divertidos, vindo a viver com a minha niga Merdas que não te fazem, mas ninguém que te explica Amor de Rio Noli, esta na fundo o coração Junto o Tino morre em qualquer ocasião Teresa todo dia, banho-se de aquele prisão Não queria ter poder na minha mão, para trás dentro o caixão Esta na hora de mudar-se, niga Estado só te roubo, meti niga, estancadia Marufuzoni, tudo brotas, ainda esta pechiga E nunca vive com alegria, de nos vida fin da, niga Esta na hora de mudar-se, niga Estado só te roubo, meti niga, estancadia Marufuzoni, tudo brotas, ainda esta pechiga E nunca vive com alegria, de nos vida fin da, niga Dia de hoje está diferente, niga, as porrieta tem que dar expediente Tem que estar orientado, papode, siga em frente Bolso tem que inchi, papode, estancada em tento O próprio street, niga, já gastando a vontade Capode está com tropa e goza-se, irmandade Capode está orientado e goza-se, liberdade Para a moda que nos rasca por e tem felicidade Para o de quem também tem um pouco de preconceito Tene tugas nes mundo que chanca, tene jeto Só para a moda nos é preto, nunca mexe no respeto Mas forças cabem, tenta bem de fundo, dinha peto Dando a força para lutar contra tudo, pata quero Que estraga a amizade, só para a moda de dinheiro Puta que pariesa, creio de anzena, inferno Raro é que tene deses, se expressa na minha caderno Está na hora de mudança, niga Está na hora de mudança, niga Vida fida, nigga. Diferença entre preto e branco é tcheu Pobre tá rouba, rico e rico tá descrebi na pop O dinheiro tá deixas na massa fome Cã tem solidariedade com criaça mas que dita E que acaba, está na hora de mudança Simo chance, nigga. Está no fim do mundo Dê a props pa do rival, vampir Por filho, vini, dick e chãs, borracha, pantã Beca, mtb family, não sei que em frente, niggas Simo favor, sim chance, nigga. Está no fim do mundo Pente, nigga. Está no fim do mundo Vida, nigga. Está no fim do mundo Vida, nigga. Está no fim do mundo Vida, nigga.